Música No programa de hoje, gravado na Marisqueira Sintra, aqui em Santo Antônio de Lisboa, a chefe da casa, Andréa de Paula, mostra suas novas receitas culinárias. E da Praia do Rosa, Jaqueline Biasuz fala dos diferenciais da sua pousada quinta do Bucaneiro e a segunda parte da feira Sapore em Rimini, no Mar Adriático, dentro das nossas expedições de sabor. Por isso, deguste esse programa sem moderação. Vamos brindar a esse encontro, as realizações na Praia do Rosa, Tintin, Jaque. Hoje, começamos com um belo oferecimento de um vinho da Casa Valduga, um Sauvignon Blanc, oferta também da Essen Distribuidora, que vai acompanhar muito bem duas sugestões aqui da nossa Marisqueira Sintra, em Santo Antônio de Lisboa. Por favor, chefe Andréa. E aí, chefe? Temos esse prato aqui, eu já conheço, que é um da minha predileção, que são as ostras da casa. Que lindo! São ostras frescas, refogadas em azeite português, com uma tomatada e uma cebolada. É um prato simples, que mantém o paladar da ostra, não é agressivo, e aí faz uma combinação perfeita. E ainda o toque aromático da folha de louro. Só no finalzinho, que é para não agredir o paladar da ostra. Só aroma. E isso é novidade. Isso é novidade. Temos aqui mexilhões com natas, a moda da chefe. Também é típico em Portugal, e estamos trazendo agora para a Marisqueira Sintra. Mais uma novidade. Maravilha. Parabéns, muito bonito. Chefe, parabéns. Depois a gente vai dizer como é que ficou para os telespectadores. Obrigado. Agora. Já que agora é com a gente. Oba. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então. Você começa por onde? Quer que eu te ajude? Eu acho que eu vou provar primeiro a mais aromática, para depois o molho de nata. Já que eu achei muito harmoniosa a combinação do Sauvignon Blanc da Valduga com o tempero dessa ostra. Com esse mexilhão com esse mexilhão com as natas e também, como você falou, com a ostra, com essa diversidade de aromas, de perfumes. Ele pegou a linha exata de diversidade, uma por aproximação, a outra mais por esse contraste dos ácidos e dos perfumes. Mas vamos ver da importância de um belo equipamento chamado os pulmões da Casa Valduga, lá em Bento Gonçalves, com o enólogo João Valduga. Roda, Casa Valduga. Estamos aqui numa das áreas de maior investimento com esses tanques de aço inoxidável. João, o que é que acontece exatamente aqui nessa área? É verdade, Fernando. Aqui é o pulmão da Casa Valduga. O que existe mais moderno em equipamento, a casa comprou, adquiriu. Um sistema de refrigeração, de burbagem, limpeza de moço, seleção de leveduras. Eu tenho o maior orgulho de ter ela toda computadorizada. Resultado final, Fernando, são vinhos mais aromáticos, mais intensos, extremamente agradáveis. Quer dizer, e o resultado também a gente vai conhecer na hora de abrir os vinhos da Casa Valduga. Vamos voltar para o momento temperado. E a gente vê aí a importância de um grande investimento para a realização de grandes vinhos como esse Sauvignon Blanc da Casa Valduga. Jaqueline, essa única recomendação dada pelo National Geographic Traveler, isso é algo bastante importante porque sedimenta todo esse trabalho socioambiental, qualificação, presença nos roteiros do charme. Como é que é isso para vocês da Quinta do Bucaneiro? Olha, Fernando, em 15 anos que a gente já está trabalhando na Praia do Rosa, desenvolvendo uma hotelaria supostamente de qualidade, tentando encantar as pessoas, sem dúvida esse foi o reconhecimento mais importante da nossa carreira. Primeiro porque a National Geographic Traveler, ela não é só a revista de viagens mais importante do mundo, como ela tem um conceito diferente. Ela não é uma revista para turismo, ela é uma revista para viajantes. Viajantes não vão atrás de as coisas óbvias que um destino pode oferecer. Eles vão atrás de cultura, eles vão atrás de característica, eles vão atrás do que aquele lugar tem de essência para mostrar. Pela primeira vez a National Geographic Traveler está editando uma lista dos 80 lugares recomendados em toda a América Latina. No Brasil são 19, não coincidentemente, 50% desses 19 são do roteiros de charme, ou seja, metade dos hotéis recomendados pela Traveler são do roteiros. O que mostra o caminho do trabalho da gente já desde 1992. Logo depois da Eco 92, o roteiro começou a existir falando em conservação, falando em sustentabilidade, falando em ecologia. Em uma época que as pessoas nem sequer sabiam o que era isso. Não se colocava isso na mídia. Não, isso era uma coisa de cientista, aquecimento do planeta, aerosol, camada de ozônio, essas coisas estavam muito distantes da realidade das pessoas. Ao longo desses anos a gente vê que esse discurso deixou de ser um discurso, passou a ser de uma realidade a uma urgência. Então, eu como integrante do roteiro de charme desde 1996, quando a Quinta do Caneiro abriu, eu hoje mais do que nunca percebo que honra estar acompanhada de uma filosofia de trabalho, que também é a nossa, que prioriza esse tipo de ação e que com esse reconhecimento da National Geographic, que não está atrás de uma banheira de ouro, nem de um lençol de 1.200 fios, isso tem muito no mundo. Ele está atrás de características, de ações ambientais, de conservação, de sustentabilidade e, por isso, a importância desse prêmio. De São Paulo para baixo, só estamos nós, aqui em Santa Catarina. Eu recebi uma carta do Waldir Walendowski, da Santur, dizendo que é uma honra para Santa Catarina. É um grande batalhador do nosso turismo. Sem dúvida, dizendo que era uma honra para eles também ter essa classificação nesse meio de turismo. E estamos muito felizes. E Jaqueline, desde tanto tempo, dos anos 90, vocês estando envolvidos nisso, roteiros do charme, com esse tipo de turista, o que se aprende? Porque a gente sempre é um aprender. O que a gente aprende com esse tipo de viajante? Esse é o cara que a gente busca. Digamos assim, o viajante que procura o turismo massivo, ele tem outras prerrogativas, ele tem outros interesses. Uma pessoa que procura a Praia do Rosa, que é uma das baías mais lindas do mundo, que tem uma natureza intocada, que tem uma temporada de baleias fantásticas, de julho a novembro, que tem uma capacidade de ondulação para o surf, que também é única no Brasil. Obviamente que esse cara não está atrás de Las Vegas, nada contra Las Vegas. Obviamente que esse cara está buscando uma coisa muito particular. A gente procura vender esse produto, porque esse produto é o que essencialmente nós somos. Um lugar com uma natureza privilegiada, tentando fazer uma hotelaria muito particular, com muito conforto, com muita atenção no trato de cada um. E a culinária? A culinária é uma coisa especial, né? Viajar é comer, certo? Comer e beber faz parte de qualquer destino. Hoje a Praia do Rosa, eu te digo isso com bastante orgulho. Somos um polo gastronômico em Santa Catarina, que os que não são estrelados estão sempre buscando. Então a gente já realizou dois festivais gastronômicos. Este ano queremos realizar um Em Cima da Tainha, que é a nossa essência cultural da região. De sushi de tainha, a tainha na brasa com farinha. Reviver também essa característica que é nossa, que é daqui e que é o que estrangeiro... Das tradições do nosso litoral. Que é o que o traveler vem ver, entendeu? Mas a gente tem mais assunto depois para conversar sobre a proa. Não posso deixar de agradecer aqui a Satoru Honda, agora é na Satoru, e a ótica especialista, que fornece os óculos e as armações usadas por esse apresentador causais, multitransitions e multifocais. Fique ligado. Vamos continuar com essas ostras? Tá bom. Tá muito bom. Tchau. Tchau.